é muito boa noite rapaziada muito bem-vindos a mais um outro vlog vamos que vamos eu acho dar uma adiante na jaqueta tá muito frio velho a luvinha da x11 já que tinha da tex topzera isso não cortava em top rapaziada vamos fazer uma entrega no mercado livre e depois vou ligar o aplicativo uber i food tocar primeiro tacar marcha fazer as entregas hoje certo entrega no mercado de vila em mauá há muito trânsito agora agora é meio ruim para ir lá para mal agora fria rapaziada cê tá doido usando aquela jaquitinha da tex que tem a balaclava e rapaziada fala é você não passa vento e o braço tal peito sossegado é fechadinha tá lá em cima vai que vai lindo vale a pena o pessoal da venda lá faz 150 200 reais já que tinha essa tem azul tem vermelha e vários modelinho para poder ir ao várias cores é só com esses dias de frio não vale a pena ser louco ele tá muito frio o 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 acho que a uber não fica de lado assim não sei lá que fica também vambora o 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 boa noite só que o que a marmita pode dar um nó ela fechou o o brigado viu moço boa noite e e vai partir a vambora e para navegar e para navegar os caras do barzinho tudo em choque e e rapaziada até que é fácil viu oito minutos e lá tem tem que ver pequeno montante ó porque eu gastei dois minutos até a coleta não vou gastar oito vai para chegar até lá porque tá ligado né economiza em um dois minutos então então é então a dois vai que gaste mais uns uns quatro vai vai até vai lá entregar e é só seis minutos vai pagar seis e quarenta seis e cinquenta horas e tá bom no real por minuto aí agora agora se for o km o km o km deu um real por km também quase quase né vai dar um pouco mais vai dar um e vinte e um e trinta por km e e e e e e e e e eu não gosto de rodar muito aqui mas lá né